O meu. Boa tarde, estamos no ar? Olá, boa tarde a todas, a todos. Estou aqui para dar as boas-vindas para cada um que está aí nos assistindo, que está participando, que vai participar conosco aqui nessa tarde. Hoje é um momento bem importante para nós, do FUMBEA, do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, em parceria com os comitês de bacia da vertente litorânea. Então, esse trabalho que nós estamos iniciando hoje é uma iniciativa da vertente litorânea do estado de São Paulo, que compõe os três comitês de bacias aqui do estado, o Comitê do Litoral Norte, da Baixada Santista e Ribeira. Eu quero agradecer a participação, a Josiane está aqui conosco. Ela é representante do comitê de bacias aqui do Litoral Norte e da vertente litorânea. Depois ela vai contar um pouquinho para vocês o que é essa vertente. Mas antes eu queria falar um pouco em nome do FUMBEA, contar um pouco da nossa conquista e da nossa participação com o trabalho e a atuação junto aos comitês de bacias. Nós temos uma especialidade, o FUMBEA é uma instituição que trabalha prioritariamente com a educação ambiental e sua interface. A educação ambiental é transversal, ela tem a interface com várias outras temáticas, ela trata muito da perspectiva educadora, dos processos participativos. E com os comitês de bacias a gente justamente vem atuando em vários projetos. E esse que se inicia hoje, ele tem uma especificidade na educação ambiental. Nós vamos trabalhar a educação ambiental e ecossistemas costeiros. Então, uma grande conquista da vertente litorânea é trazer essa temática importante que a gente defende, acredita tanto, que é capaz de contribuir bastante efetivamente na gestão das águas, na transformação dos nossos territórios, no enfrentamento dessa crise civilizatória que a gente vive. Então, a educação ambiental para nós é essa ferramenta, essa estratégia, esse campo do conhecimento, que hoje a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais, de pensar de forma teórica, conceitual e prática, também, com os nossos convidados. Depois, na sequência, eu vou apresentá-los, mas nós temos aqui, teremos hoje aqui com a gente o Rafael Monteiro e a Maria Enriqueta. E sempre com esse foco de trazer experiências de estudo, de pesquisa e de intervenção em diversos territórios que alinham e que atuam com a educação ambiental. Nesse caso específico aqui, a gente vai tratar dos ecossistemas costeiros. Jô, quero te agradecer aqui a participação, boa tarde, bem-vinda, e te pedir para falar um pouquinho para todos nós aqui, o que é a vertente litorânea, como que ela está funcionando. Esse é um dos projetos, a gente sabe que tem outros, se você puder também nos falar dos outros projetos, quais são, para que cada vez mais as pessoas conheçam esse movimento, que é uma articulação entre comitês, que defende essa perspectiva da zona costeira, esse alinhamento que os três comitês têm, que é justamente estar na zona costeira, a importância desse trabalho da vertente e trazer para nós um pouquinho disso. Então, boa tarde, Jô. Boa tarde, né, queria agradecer o convite à minha pessoa, e agradecer também em nome do Comitê do Litoral Norte, toda essa parceria que a gente tem com a Fundéia, que já está caminhando com a gente nesses projetos já há alguns anos. Vou me apresentar rapidinho, meu nome é Josiane, eu sou funcionária da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sou bióloga, estou na Secretaria Executiva do Comitê de Bacias do Litoral Norte, e sou coordenadora do grupo de trabalho da vertente litorânea no Litoral Norte. Então, agora nós estamos iniciando a execução de mais um projeto da vertente litorânea. A vertente litorânea, ela é a região costeira do estado de São Paulo, que compreende as bacias hidrográficas do Ribeira de Guape, da Baixada Santista e as bacias hidrográficas do Litoral Norte. Então, todas as bacias hidrográficas que pegam a costa, o litoral de São Paulo, formam a vertente litorânea. E somos os únicos comitês, as únicas bacias que têm essa interface com o oceano. Então, devido a essa particularidade que a gente tem, resolveu trabalhar juntos nas nossas características, que são só dos CBHs e não são tão parecidas com os outros CBHs do estado de São Paulo. A vertente, atualmente, ela está com quatro projetos em execução. Ela tem um projeto de capacitação pela Escola Superior da CETESB, que está sendo coordenado pela Baixada Santista. A gente tem o projeto de articulação e fortalecimento dos CBHs, que já está na fase três, e nesta fase está sendo coordenado pela Baixada Santista também. E nós temos um projeto de comunicação social, que está sendo produzidos vídeos, né, que ajudem a gente a esclarecer um pouco do nosso trabalho, do que é a vertente. E nós temos o projeto de educação ambiental de ecossistemas costeiros, né. Então, esse último, ele é coordenado pelo Comitê de Bacias do Litoral Norte. Então, eu agradeço o convite, convido a todos a participarem, né, da construção. Estamos no primeiro passo ainda do projeto. Vamos começar a construir as ações. Então, convido todos para participarem da construção, né, do planejamento, e também participarem das ações que ocorrerão aí durante os próximos meses. Legal, Jô. Muito obrigada. Eu vi que eu não me apresentei, então vou aproveitar esse momentinho de fala. Desculpa a todos aí, vocês, pessoal. Vou me apresentar, então. Meu nome está aí, né, eu sou Semir Amis. Eu trabalho no Combeia, eu sou secretária-geral do Combeia há um bom tempo. Sou advogada, sou educadora ambiental aí também, de carteirinha, né, e estou aí na luta, né, na resistência da sociedade civil organizada. O Combeia é uma organização da sociedade civil, atua em diversos movimentos, em comissões. Nós somos representantes de todos vocês, de todas as outras organizações da sociedade civil aí do Estado de São Paulo, junto à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental aqui de São Paulo, né. Então, o Combeia traz muito essa bandeira de abrir o campo da educação ambiental. queria reforçar que nós temos uma, como missão, o Combeia tem como missão, aportar recursos para o campo da educação ambiental, para projetos, para pequenos projetos de educação ambiental, e essa missão que a gente persegue, seja executando, né, em muitos momentos, executando e também buscando apoiar outras iniciativas, né, trazer novos recursos de outros campos que não têm essa perspectiva da educação ambiental, mas que atuam com a questão de meio ambiente, biodiversidade, mudança climática, saneamento, né, recursos hídricos propriamente, e trazer novos recursos para o campo da educação ambiental. Esse é um grande desafio. Somos uma instituição que tem uma atuação nacional, aqui a gente está falando do Estado de São Paulo, mas o Combeia atua em nível nacional, e é isso que a gente busca, seja aqui na vertente, seja no Brasil como um todo, é promover esse movimento de instituições, de atores que já fazem, né, tem muita coisa sendo feita, muita coisa bacana sendo feita de educação ambiental, seja na academia, seja nos movimentos mesmo, né, na sociedade, nas ONGs, né, nas OSPs, em diversos segmentos, e a gente precisa dar visibilidade para isso, a gente precisa trazer novos recursos, né, a gente precisa monitorar e avaliar, o Combeia está aí junto também, de uma importante iniciativa, que depois a Enriqueta pode contar um pouquinho mais para a gente também, mas uma importante iniciativa da Ampeia, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, que foi a construção de indicadores de monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental. E o Combeia está junto dessa iniciativa, a gente sempre busca qualificar esse campo, dar mais visibilidade, promover novos trabalhos, fomentar os que já existem, qualificando as iniciativas, tanto por meio de formação, como principalmente por meio de financiamento, né, a gente sabe que, para as iniciativas se reeditarem, alcançarem novas pessoas, novos atores, se capilarizarem no território, é necessário recurso, né, seja humano, financeiro, propriamente dito, enfim, é isso que, essa é a nossa luta, né, então eu quero também deixar esse recado aqui, para que todos estejam com a gente também nessa luta, acho que aqui, né, os comitês são um exemplo mesmo da bandeira aí, da melhoria da questão socioambiental, né. Eu acho que é isso, né, eu gostaria de deixar agora espaço, então, para os nossos convidados, né, do dia, a nossa primeira convidada aqui é a Maria Enriqueta e o Rafael, eu vou, antes de passar a palavra para vocês, eu vou, né, contar um pouquinho cada um de vocês, depois vocês podem complementar, trazer um pouco mais, com certeza isso que eu vou falar, é uma pequena parcela da experiência de cada um, né, Então, o Rafael, ele é doutorando e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, pelo PROCAM, na USP, ele é especialista em educação para sustentabilidade pelo SENAC. E a Enriqueta, eu vou apresentar também a Enriqueta, aí eu já passo a palavra para vocês. A Enriqueta, antes de mais nada, a nossa presidente, querida presidente do FUMBEA, Trabalhamos juntas aí há um bom tempo, né, já estamos aí na luta e na lida aí há um bom tempo, então, grande prazer, Enriqueta, né, muito querida, nossa presidente, presidente do FUMBEA, mas, além disso, ela tem muitas outras atividades, né, aí, então, ela é educadora ambiental, militante socioambiental também, aí, guerreira, uma referência para muitos de nós, educadores, educadoras, ela é integrante da OCA, do Laboratório de Educação e Política Ambiental da ESAL, que é o USP, e ela compõe a Secretaria Executiva da Ampeia, que é a articulação que eu comentei, né, a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. A Enriqueta também é pesquisadora e colaboradora do LADES, do Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade, do CCST-INPE, do INPE. Então, boa tarde, Enriqueta, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Semira, e... Tchau, Rafael, já tudo, tudo bem. Deixa o Rafael dar uma boa tarde, né, Rafael? Boa tarde, desculpa. Boa tarde, obrigado. Legal, nós vamos ouvir primeiro a Enriqueta e depois eu te chamo, então, nesse momento, a gente vai deixar a Enriqueta aqui para ouvir, e na sequência você volta, tá bom? Obrigada, Rafael. Então, Enriqueta, é isso, vou deixar você com a palavra, né, é um grande prazer, eu acredito que você vai contar um pouquinho do que vai falar, mas para nós é muito importante que você traga a sua experiência aí como educadora ambiental, sim, né, sua experiência em relação a todo o campo do conhecimento da educação ambiental, então, essa perspectiva de trabalhar com indicadores de monitoramento e avaliação, a gente sabe que isso ilustra, né, e abre aí todos os caminhos de atuação que você vem tendo, né, e nesse caso em especial, como a gente está tendo um foco aqui nos ecossistemas costeiros, né, nessa relação da educação ambiental com os ecossistemas costeiros, vai ser bastante importante a experiência, né, que você aí vem tendo, a gente também está acompanhando esse importante trabalho, que é a construção do projeto político-pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. Então, como você também está, né, aí envolvida com isso, é legal, né, a gente quer muito ouvir isso de você, porque certamente vai ser uma referência para nós, aqui, né, onde a gente vai também beber muito para construir, para desenvolver esse projeto, né, que só para fechar a fala, mas ele se inicia hoje e vai aí, ele é um projeto que se estende por 18 meses, então, muita coisa legal vai acontecer, a gente acredita que muito vai ser movimentado, mas certamente a sua experiência hoje, assim, é o que a gente quer que seja esse pontapé inicial aí dos trabalhos. Então, obrigada com você, Keta. Tá bom. Então, obrigada, Semiramis, obrigada, Jossiane, pela oportunidade de estar aqui, né, com vocês, para poder fazer uma conversa, fazer um diálogo. Obrigada, Rafa, né, que bom a gente estar aí nessa oportunidade de dialogar um pouquinho sobre educação ambiental, sobre ecossistemas costeiros. Bom, então, para começar, né, eu vou tentar organizar as minhas ideias, trazendo três pontos de pano de fundo, tá? Então, três pontos de pano de fundo, para que depois a gente entre mais na educação ambiental e ecossistemas costeiros, né, como que se dá, né, como que pode se dar isso. Então, dentre esses três pontos, eu quero trazer, primeiro, a relevância dos ecossistemas costeiros. A gente enxergar, a gente trazer para a luz qual é a relevância, qual é a importância dos ecossistemas costeiros para a nossa vida, para a sociedade, e aí não só, né, para a vertente litorânea de São Paulo, mas para todo o país. Então, a gente enxergar os ecossistemas costeiros enquanto um patrimônio nacional, enquanto zona costeira do Brasil, que foi reconhecida em 88 como um patrimônio nacional. E, enquanto um patrimônio nacional, a gente enxergar os ecossistemas costeiros enquanto um patrimônio nacional, é importante para que a gente enxergue, né, o todo que significam os ecossistemas costeiros. Então, um patrimônio nacional que abrange vários biomas, não só a Mata Atlântica, mas também a Amazônia, Caatinga, Cerrado, enfim, só tira aí o Pantanal. Enquanto ecossistemas costeiros, que tem uma relevância da biodiversidade gigante, né, então nós temos uma mega biodiversidade nesses ecossistemas costeiros. E aí, né, falando em relevância da biodiversidade, biodiversidade que está protegida, muitas vezes, por unidades de conservação, mas que a gente sabe, né, o quanto as unidades de conservação sofrem, né, o quanto elas também são frágeis do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da gestão, que ainda é frágil no nosso país, né, mas trazer essa relevância do ponto de vista da biodiversidade. E aí, a relevância dos serviços ecossistêmicos que esses ecossistemas costeiros trazem para a gente. Então, enquanto serviços ecossistêmicos que nos trazem alimento, saúde, que nos trazem lazer, controle de erosão, controle climático, enfim, são vários serviços ecossistêmicos que colocam os ecossistemas costeiros num grande patamar aí de relevância. Outra relevância é a própria relevância econômica dos ecossistemas costeiros, né, e relevância econômica que passa pelo turismo, que passa pela pesca, pelas áreas portuárias. E aí a gente tem também a relevância histórico-cultural dos ecossistemas costeiros, né, onde a gente busca as nossas origens, as nossas bases, onde estão os povos e comunidades tradicionais, com todo um conjunto de saberes tradicionais que a gente precisa beber e valorizar esses saberes tradicionais que estão aí na zona costeira e marinha, né, do país. Aí, então, olhando para essa relevância dos ecossistemas costeiros, enquanto um patrimônio nacional, a gente lembrar que mais de 26% da população brasileira reside nestes ecossistemas. Então, tudo isso, né, é um ponto do pano de fundo para a gente trabalhar a educação ambiental. O segundo ponto que eu quero trazer, né, o segundo ponto deste pano de fundo para a gente trabalhar a educação ambiental seria os problemas. Então, quais são os problemas e os desafios socioambientais colocados aí, que a gente coloca para os ecossistemas costeiros? E aí eu quero trazer um pouquinho do trabalho, do projeto político-pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil, o PPP-ZCM. Então, um projeto político-pedagógico que vem sendo construído pelo Terra-Mar e GEF-Mar, são projetos ancorados no Ministério do Meio Ambiente, no ICMBio e na GIZ, um projeto político-pedagógico que vem olhando para toda a zona costeira e marinha do Brasil, e já foram socializados os primeiros dados, as primeiras informações de um diagnóstico socioambiental participativo feito a partir deste PPP, e esse diagnóstico, ele traz, entre tantas informações, ele traz para a gente os resultados dos problemas e desafios socioambientais apontados na Zona Costeira e Marinha. Então, eu quero trazer um pouquinho disso como pano de fundo também. E aí, dentre os problemas apontados, eu vou trazer quais foram os principais quatro problemas e desafios da Zona Costeira e Marinha, segundo esse diagnóstico que traz uma diversidade de olhares, uma diversidade de percepções para os problemas e desafios socioambientais da Zona Costeira e Marinha. Então, ou seja, né, para os ecossistemas costeiros e marinhos do Brasil. E aí, o primeiro problema apontado foi a ocupação desordenada associada à especulação imobiliária na Zona Costeira e Marinha. O segundo problema foi a perda da biodiversidade. Então, toda uma degradação que leva à perda da biodiversidade. O terceiro problema, apontado nesse diagnóstico do PPPs-ECM, foi a baixa efetividade da gestão ambiental e ou a baixa efetividade ou a ineficiência ou ausência das políticas públicas na Zona Costeira e Marinha do Brasil. Então, este foi o terceiro problema mais apontado no diagnóstico da Zona Costeira e Marinha. E o quarto problema apontado foi a ausência ou baixo alcance do saneamento ambiental. Então, estes quatro problemas foram os principais apontados. E aí, a importância da educação ambiental olhar para esses problemas, para esses desafios e pensarmos juntos como a educação ambiental poderá ou pode transformar, como a gente pode incidir diretamente para minimizar ou contribuir para resolver estes problemas, estes desafios colocados. E eu quero trazer um quinto problema que apareceu também no diagnóstico do PPP da Zona Costeira e Marinha do Brasil, porém apareceu de uma forma, numa frequência bem baixa, apareceu de forma quase que pontual, quase que não aparece, mas que bom que apareceu, que é o problema das mudanças do clima ou emergências climáticas. E por que eu quero trazer este quinto problema, embora ele não tenha sido muito destacado no diagnóstico de problemas e desafios da Zona Costeira e Marinha? Eu quero trazer este quinto problema das mudanças climáticas justamente porque a Zona Costeira do Brasil ela é muito ameaçada, ela está muito ameaçada pelas mudanças climáticas. Então é algo que nós precisamos nos atentar, olhar e buscar formas de trabalhar para que a gente possa ter um enfrentamento à altura do problema que é a mudança do clima. E a mudança do clima que a gente sabe que vai aumentar o nível dos oceanos, que vai trazer uma intensidade muito forte de tempestades, de deslizamentos, enxurradas, enfim, vários desastres previstos para acontecer principalmente na Zona Costeira e Marinha do país. E aí, trazendo um pouquinho mais específico aqui para São Paulo, o município de Santos colocado como uma cidade de grande vulnerabilidade diante das ameaças climáticas. Então, por isso, eu quis trazer também o problema das mudanças climáticas, embora no diagnóstico do PPP da Zona Costeira e Marinha ele não tenha aparecido fortemente e a gente pode fazer reflexões sobre isso. Bom, mas, trazendo então a relevância da Zona Costeira, dos ecossistemas costeiros, trazendo os problemas e desafios dos ecossistemas costeiros, esses dois pontos como pano de fundo da educação ambiental. Agora, eu quero trazer o terceiro ponto de pano de fundo para a gente entrar especificamente na educação ambiental. E o terceiro ponto que eu quero trazer diz respeito às conexões, as articulações, integração. E por quê eu quero trazer isso? Eu quero trazer as conexões justamente para que possamos olhar os ecossistemas costeiros de forma integrada, de forma conectiva. Então, o que eu quero trazer com as conexões, esse terceiro ponto aí do pano de fundo, é que eu quero trazer como a importância de nós olharmos para os ecossistemas costeiros como uma teia. E nessa teia, a gente analisar, a gente dialogar, a gente refletir sobre as diversas relações que existem entre os ecossistemas costeiros no Brasil e na vertente litorânea de São Paulo, com os três CBHs, e a gente olhar isso de forma que a gente tenha lições. Quais são as lições que a natureza ou que os ecossistemas costeiros nos trazem? Que lições nós podemos aprender e trazer para nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto políticas públicas de educação ambiental a serem desenvolvidas nos territórios da zona costeira e marinha. E aí, então, essas conexões, eu já vou remeter ao projeto político-pedagógico, não só o PPP da zona costeira e marinha, do Brasil, esse PPP que vem sendo desenvolvido, mas também como a possibilidade de termos outros PPPs na zona costeira e marinha aí mais focada. Então, por que não um projeto político-pedagógico para a vertente litorânea? Um projeto político-pedagógico para cada município da zona costeira do país, e aí pensando no estado de São Paulo, pensando nos três CBHs que formam a vertente litorânea, por quê? Um projeto político-pedagógico, ele tem a possibilidade de promover conexões, de promover articulações. Nos últimos tempos, eu tenho feito alguns estudos e a própria vivência vem mostrando o quanto estamos desconectados enquanto atores, enquanto instituições, enquanto políticas públicas, enquanto ações. Alguns estudos vêm mostrando que a zona costeira tem muitos atores atuando, desenvolvendo ações maravilhosas de educação ambiental ou de gestão, porém, nós ainda temos uma rede muito desconectada, uma rede de que a densidade dela é baixa. O que significa isso? Que nós podemos melhorar as nossas conexões, a nossa rede de cooperação, a nossa rede de aprendizagem, a nossa rede de atuação mesmo, né? Enquanto instituições, enquanto atores. E eu fico super feliz com esse projeto do FUMBEIA em parceria com o CBHs, que é justamente pensar na articulação, porque os estudos estão mostrando que nós estamos desarticulados. E aí eu quero trazer, né, o gancho do monitoramento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental, que esse monitoramento e avaliação também vem mostrando isso para a gente, né, o quanto nós ainda estamos desconectados, ainda estamos atuando em caixinhas, seja caixinhas temáticas, ou seja, caixinhas de atores, ou seja, caixinhas de projetos que ainda estão fragmentados, né, e aí a gente precisa trazer, né, isso à tona mesmo, enquanto monitoramento e avaliação, e com essa ferramenta poderosa que é o projeto político-pedagógico, enquanto um instrumento de gestão, enquanto um instrumento político-pedagógico que favorece a participação, o diálogo, favorece a articulação e a conexão de diversas coisas, assim como tem que ser, assim como a natureza e os ecossistemas costeiros nos mostram. Eu vou parar por aqui, né, e deixar para depois a gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Obrigada e vamos lá, né? Obrigada, Enriqueta, eu vou, não posso deixar de fazer um comentário mínimo para passar para o Rafael, que a Enriqueta até, já trouxe até a palavra diálogo, né, para já abrilhantar a fala do Rafael, mas eu só queria reforçar a importância da sua fala, Enriqueta, quando você traz essa visão contextualizada da educação ambiental. Acho que a gente tem sempre o desafio de mostrar, né, quem é, nós educadores ambientais estamos aí na lida, mas para a gente abrir esse diálogo com outros campos e demonstrar que a educação ambiental, ela não é aquele conhecimento tradicional ou só de reconhecer mesmo uma visão mais biologizante ou então de ações pontuais, né, que a gente vê que de comemorativas, enfim, de palestras, de ensinar algumas questões em relação ao meio ambiente, a educação ambiental é muito maior, né? Eu acho que você demonstrou muito aqui para nós trazendo o que um projeto político-pedagógico apresentou, né, quando trata essas relevâncias que são, né, acho que de reconhecimento de todas nós, mas muito bem pontuadas. Esses desafios, né, esses cinco desafios que você apresentou são fantásticos no sentido de mostrar, olha, a problemática é essa, é isso que a gente tem que enfrentar, não dá para ser querer diminuir, né, o nosso desafio e querer olhar para pequenas partes ou olhar para uma parte do todo, você trouxe muito essa perspectiva e da conexão, então é um presente, porque até nosso projeto se chama, né, nós estamos apelidando ele de conexão vertente, então é isso, acho que estamos no caminho certo todos nós e vou passar a palavra para o Rafael aí para ele trazer suas considerações, obrigada, Rafa, é com você agora, obrigada, Enriqueta, a gente volta mais um tempo. Bom, então, boa tarde a todas e todos, quero começar agradecendo ao FUMBEA por esse convite, muito feliz de estar aqui nesse momento importante de lançamento de um novo projeto num território que eu tenho muito carinho, porque sou nascido e criado no litoral paulista, na cidade de Santos, então fico muito feliz de saber que tem cada vez mais atividades sendo empreendidas nesse território. Bom, eu acho que eu não podia começar de outra forma que não trazendo um pouco desse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, porque me parece que esse cenário de crise sanitária global, ele escancarou para todo mundo como é difícil a gente lidar com questões que envolvem muitas pessoas, pessoas com diferentes visões, com diferentes ideias sobre quais caminhos devemos seguir para resolver um problema e um grande nível de incerteza sobre o que pode vir a acontecer se a gente escolher o caminho A, o caminho B ou o caminho C. E ao mesmo tempo, eu acredito que isso não é uma grande novidade, esse cenário complexo para quem trabalha na área socioambiental, haja vista que os problemas, como a Enriqueta também colocou que nós buscamos enfrentar, tem essas características, todas essas características muito presentes, mas eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo hoje, particularmente, essa história que nós estamos construindo, ela pode ser encarada enquanto um convite para que nós readmiremos, para que nós reavaliemos a maneira como vimos trabalhando nos últimos anos. E aqui eu não estou querendo dizer o nosso trabalho individual ou o nosso trabalho dentro de uma instituição específica, mas a forma como nós trabalhamos em articulação, em colaboração com as outras instituições que formam o grande coletivo ambientalista do nosso litoral, como bem levantou essa bola a Enriqueta. Nos últimos dez anos, eu pude ter a oportunidade de atuar na Baixada Santista, participando de uma série de coletivos, frente ambientalistas, redes de educação ambiental, e, portanto, pude conviver com uma série de atores diferentes, instituições diferentes. E o que eu pude perceber ao longo desses anos foi a existência dentro desse grande coletivo de competição e colaboração. Então, algumas instituições se juntam por afinidades e têm uma facilidade de pensar atividades, pensar propostas, ideias, e algumas outras se distanciam por terem outras percepções, outros entendimentos do que deve ser feito para resolver um problema A, B ou C. E isso acaba por criar um cenário de fragmentação dentro do próprio coletivo ambientalista, que, por sua vez, enfraquece a nossa atuação, enfraquece o nosso potencial de enfrentamento dos problemas ambientais. E esse me parece ser um grande desafio que nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, para, então, enfrentarmos e conseguirmos dar um salto qualitativo nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo já nos últimos anos. E um caminho possível que me parece muito interessante para esse enfrentamento é resgatar a nossa capacidade de diálogo. E aqui eu não estou falando daquele diálogo do senso comum que, tradicional, de sentar à mesa com quem pensa diferente, para tentar estabelecer um clima de polidez, uma boa convivência, de tentar chegar a consensos. Não é esse. O diálogo que eu estou propondo aqui é aquele em que exige a coragem de sentar à mesa com quem pensa diferente, para que, fruto desse nosso encontro, surjam os conflitos e as divergências, porque é a partir delas que nós vamos poder compreender por que aquela outra instituição pensa e age da maneira que ela pensa e age. Por que que, para ela, faz tanto sentido aquilo que, para nós, é absurdo. E, da mesma forma, as outras instituições vão poder realizar esse exercício conosco, de buscar entender por que que, para nós, determinadas ideias e determinados caminhos fazem sentido. Esse exercício de diálogo mais profundo permite a construção, a emergência de novas compreensões, a cocriação de novos sentidos que não haviam sido pensados inicialmente por nenhuma das partes envolvidas. E isso contribui para uma compreensão que é compartilhada coletivamente. E, portanto, facilita a nossa capacidade de também, conjuntamente, criar estratégias, criar ações que materializem essas novas concepções. E, assim, a gente consegue, de fato, ter mais efetividade, ter mais força no enfrentamento dos problemas que estão presentes no nosso litoral paulista. Esse, me parece ser, então, o primeiro desafio que eu queria trazer aqui na minha fala para vocês, de grande relevância. E o segundo, que está ligado a esse primeiro, é o resgate da nossa capacidade de diálogo também, mas com as pessoas que estão fora desse coletivo ambientalista. Ou seja, com aquelas pessoas que ainda não veem o mesmo sentido que nós dos problemas ambientais, que não estão sensibilizadas, como a gente costuma falar, mas que não compartilham, a real é essa, não compartilham das nossas compreensões, das nossas ideias sobre os problemas que aí se apresentam. E para fazer esse encontro com essas pessoas, geralmente, as estratégias que nós assumimos são estratégias de comunicação, estratégias de sensibilização e estratégias de educação, que buscam, a gente, nessas estratégias, geralmente, a gente busca esse contato com o outro. Mas o que alguns estudos têm mostrado, e estudos que foram realizados tanto no estado de São Paulo quanto no nosso litoral paulista, têm mostrado que essas estratégias se caracterizam por um não-diálogo, se caracterizam por uma postura de tentar prescrever como que as pessoas devem pensar, como as pessoas devem se comportar, como elas devem agir no seu dia a dia, e isso se caracteriza por uma... pode ser interpretado, geralmente, pelas pessoas como uma forma de agressão, mesmo que não seja a nossa intenção. E ao ser interpretado dessa forma, porque para essas pessoas que recebem as nossas intervenções, que não entendem, portanto, os nossos sentidos, ao receberem de uma forma impositiva, se fecham numa postura de defesa, criando uma barreira, criando um muro entre nós e elas. e, portanto, ao agir dessa forma, nós estamos criando uma incoerência entre aquilo que nós desejamos e aquilo que, de fato, nós estamos conseguindo como resultado. Ou seja, a gente age querendo trazer essas pessoas, querendo engajá-las, querendo sensibilizá-las, para que, junto conosco, construam ideias e possamos pensar em novas estratégias para a resolução dos problemas, mas, em muitos dos casos, como mostram essas pesquisas, ocorre, na verdade, esse afastamento. E aqui, também existe um caminho possível para a gente enfrentar esse desafio do diálogo com o outro, que está fora do nosso ciclo de ambientalistas. E é a estratégia de rever, de revisitar os princípios da educação ambiental, os princípios da educomunicação e os princípios da comunicação que nós temos adotado e assumido. Para que, assim, possamos, de fato, fazer uma análise, uma autoanálise crítica, para ver se os nossos resultados estão realmente de acordo com aquilo que a gente deseja e estão de acordo com o nosso discurso. Porque, interessante, e isso acho que vale a pena ressaltar, tem pesquisas mostrando já que existe uma distância bastante grande entre o discurso empregado pelas organizações ambientalistas e aquilo que, de fato, é colocado em prática. No discurso, predomina a ideia de uma proposta crítica, de estímulo ao diálogo, de construção coletiva de conhecimento, mas nas ações predominam ações pontuais que buscam transmitir informações, prescrever informações. e isso não é de maneira nenhuma, no meu entendimento, uma crítica que invalida o trabalho que nós temos feito. Pelo contrário, eu acho que é uma forma de reconhecer que ainda há um grande caminho a percorrer e que reconhecer esse caminho e esses pontos a melhorar é o que nos vai permitir dar esse salto qualitativo que eu havia comentado. Sendo assim, então, esses dois desafios me parecem fundamentais nesse momento que nós estamos vivendo hoje para que, de fato, a gente entre numa nova, num novo patamar de trabalho, num novo patamar que nos permita ter cada vez mais resultados que sejam de acordo com aquilo que a gente deseja. Então, o primeiro desafio é o de resgatar a nossa capacidade de articulação e colaboração interna por meio do diálogo e o segundo de estabelecer relações de diálogo com pessoas que estão fora desse coletivo ambientalista. E o que me pareceu muito interessante é que, para aqueles que, assim como eu, acreditam que esses desafios são, de fato, importantes e urgentes, esse projeto que está sendo iniciado pelo FUMBEA é uma oportunidade importante para nós começarmos a enfrentar esses desafios hoje. Porque, conhecendo o pessoal do FUMBEA e toda a sua forma de pensar, a sua visão, ali vai ser possível esse fomento do diálogo, o fomento da autorreflexão, o contato ou o recontato com os princípios da educação ambiental, da idocomunicação e, portanto, esse exercício constante de readmiração, de olhar para a própria prática criticamente e, assim, estabelecendo cada vez mais essas pontes, essa conexão, como a Semília nos falou, para que a gente consiga cada vez mais resolver os problemas socioambientais do nosso litoral, do nosso tão querido litoral. Então, sendo assim, eu encerro a minha fala agradecendo pela escuta, pela paciência. Será que é a minha? Ai, obrigada, Rafael. Nossa, é muito bom, né? Eu acho que foi muito assertiva mesmo a participação de vocês aqui. Reforçar um pouquinho, né? O que vocês dois em sintonia estão colocando a importância das articulações, do diálogo para a gente exercitar essa educação ambiental que muitas vezes está mais no discurso, como o Rafael colocou, mas exercitar esses princípios efetivos e esse projeto ele é muito, basicamente ele tem esse compromisso, né? De identificar trabalhos que estão sendo feitos e aí ter uma lupa, né? Um olhar que vai além das instituições que já atuam, até o Rafael trouxe muito isso, né? Não só quem está nos coletivos, nos movimentos, ou quem já se coloca ali como um trabalho de uma instituição ambientalista, mas outros, né? Outros atores, acho que vai muito no que a Enriqueta trouxe quando ela fala da relevância, por exemplo, histórico-cultural, né? Dos povos tradicionais, né? Esses grupos todos, sejam os pescadores, os caissários, são atores fundamentais quando a gente fala, né? Dessa rede, dos ecossistemas costeiros e que a gente tem esse desafio de trazê-los também, né? Não são só as instituições, quem está institucionalizado, vamos dizer, esse reconhecimento de todas essas relevâncias, e aí foi muito importante essa sua colocação, eu acho que vai, assim, ajudar a gente a encontrar esses rumos, né? E o Rafael já trouxe, assim, um pouco desse conceito, né? Ou desses riscos ou alertas para nós de como que a gente precisa nos conduzir, né? Dentro dessa conexão costeira, dessa conexão da vertente, nesse processo, né? E o projeto, ele tem ainda como desafio a construção de materiais, né? Sejam, a gente tem previsto um mapa interativo, então a gente quer dar visibilidade a tudo que é feito, fazer essas conexões também, né? Para que o público em geral acesse. O projeto vai promover intervenções artístico-culturais aí nos três, nos três comitês, nos três litorais, onde essas intervenções movimentem aí já quem é um turista, né? Aquele povo, né? Aquela sazonalidade que é uma das realidades do litoral, para também fazer essa essa provocação, né? De trazer essas relevâncias dos territórios. Então, assim, eu achei esses pontos muito importantes, vou estar aí para vocês trazerem mais alguns comentários, só antes de passar para cada um das suas palavras aí. Eu queria trazer, assim, está muito legal o nosso público, gente. Nós temos presente o pessoal todo dos comitês aqui, dos três comitês, então tem aqui o Litoral Norte que está aqui com a gente, Baixada Santista, Ribeira de Guapo que está aqui, a gente tem o pessoal da Bahia, tem o pessoal de Moçambique que está aqui, assim, elogios tão, assim, fartos, né? Aí pelas falas de vocês, as contribuições que vocês trouxeram, o pessoal do Paraíba, do Sul, está aqui também, reforçando essa dificuldade ou desafio de consensos, né? A Câmara Técnica de Restauração do Comitê de Bacia aqui do Paraíba do Sul está colocando muito forte, assim, essa realidade que eu acho que vocês dois trouxeram, né? Da importância da gente enfrentar essas questões aí de diálogo e tudo mais. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Enriqueta, fazer, ter mais um pouco de alguns comentários, né? A gente, nosso tempo aí também não é muito grande, né, gente? Até pela... Eu acho que só para... Desculpa, antes de passar, mas o Rafael começou o início da fala dele muito bem pontuado, falando desse momento atípico da pandemia. Eu quero, né, também reforçar que a gente tenha esse cuidado com o tempo de cada um de nós aí na frente das telinhas, porque a gente sabe que estamos todos sobrecarregados, então a gente é fiel, né, a essa uma hora de bate-papo, podíamos ficar muito mais aqui, né? Mas é isso, esse é um resgate, assim, uma fala muito importante que eu não fiz, depois a gente... Também se vocês quiserem amarrar até em relação a essa questão da pandemia, porque não dá, né, para a gente simplesmente passar por ela e não falar sobre ela, não repetir sobre ela e não entendê-la enquanto uma oportunidade, infelizmente, não dá para abrir mão aí das 100 mil... Abrir mão da tristeza, né, das 100 mil mortes que a gente está vivenciando, então o FUMBÉ e nós estamos absolutamente em isolamento social, a gente é realmente aderente a essa postura, né, eu acho que a educação ambiental como um todo está bastante aderente a essa postura, mas visualizando que é uma oportunidade para a gente repensar mesmo, né, fazer todos esses novos olhares aí que o Rafa falou, então eu vou passar para a Enriqueta, por favor, é isso. Bom, primeiro, acho que eu quero agradecer mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar este projeto aí do FUMBÉ com a vertente litorânea, e acho que a minha fala veio muito nesse sentido, né, e o projeto é totalmente o que a gente precisa, sabe, que é a conexão, que é a articulação, e trazendo o que o Rafa colocou, né, sobre o diálogo, porque não é um diálogo de simplesmente fingir que está ouvindo, fingir, né, que, ah, tá bom, que legal, não é nesse sentido, é um diálogo onde a gente se transforma, né, onde a gente, ao ouvir o outro, ao se integrar, a gente cria algo novo, vai além, então eu acho que é nesse sentido, e a conexão, e quando a gente fala dos ecossistemas, quando nós falamos da biodiversidade, quando nós falamos da natureza, é esse olhar que a gente tem que ter, o que que essa natureza está nos ensinando, faz muito tempo que está nos ensinando, e que já passou da hora de nós aprendermos, então, o que está acontecendo com a pandemia, nos mostra claramente que nós não aprendemos, e eu espero que agora a gente possa aprender um pouquinho mais, se alertar, porque a situação está muito grave, e não é possível que a gente continue de olhos, de ouvidos fechados, diante de tudo isso, diante do que a natureza nos oferta enquanto aprendizado mesmo, e não tem outro caminho a não ser a gente dialogar, se conectar, se integrar, se articular, e por isso que esse projeto do FUMBEIA, Conexão Litorânea, é maravilhoso, acho que vai contribuir demais, e é o que a gente precisa fazer, avançar, sair das caixinhas, e nos enxergarmos enquanto um todo, enquanto sociedade, enquanto coletivo mesmo, e enxergar a política pública dessa forma também, então, como que a política pública pode se capilarizar, se enraizar, chegar onde ela tem que chegar, para que a gente possa superar os desafios que são inúmeros, os problemas que são inúmeros, e se a gente olhar para todos esses problemas, para todos esses desafios, eles também estão interligados, o que acontece na zona costeira lá no norte, enquanto problema, também está acontecendo aqui no estado de São Paulo, no litoral paulista, então, é isso que a gente precisa fazer, se conectar, avançar, sair das caixinhas, para que a gente busque e consiga chegar na sociedade sustentável tão sonhada, tão esperada, e deixar aí, como sugestão mesmo para a educação ambiental, o projeto político-pedagógico, enquanto uma estratégia metodológica, enquanto um instrumento de gestão para os processos educativos, mas também um instrumento de gestão que é para uma política municipal, que é para uma política de um comitê de bacia, ou de três comitês de bacia, então, a utilização dos PPPs, enquanto uma ferramenta que tem um potencial grande para propiciar o diálogo, a participação, os processos formativos, entre outras coisas. E aí, só encerrar aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e parabenizar os três CBHs que formam a vertente litorânea e parabenizar o FUMBEA por essa ação, por esse projeto. É isso. Legal, Enriqueta, obrigada. Rafa, você quer fazer algumas considerações? É importante na sua fala, só vou destacar que chegou mais nessas questões muito focadas no desafio mesmo, do diálogo, no desafio dessa perspectiva. Acho que a Enriqueta iniciou aí a fala, não é algo que pode ser só beleza, dialogar é conversar, e também não é debate, quer dizer, é essa emergência mesmo do conflito. Então, alguns comentários nesse sentido. Passo para você fazer suas considerações finais, infelizmente. Obrigado, Cê. Eu acho que é isso, é uma oportunidade que esse momento nos convida para a gente reconhecer essa possibilidade de resgatar essa habilidade do diálogo. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o William Isaacs, ele diz que o diálogo não é uma coisa que a gente tem ou não tem. Enquanto espécie, a gente desenvolveu essa habilidade, mas nos últimos anos acabamos perdendo ela por uma série de fatores, questões culturais. e me parece que é o momento da gente resgatar, resgatar essa capacidade de diálogo, reaprender essa capacidade de diálogo e para fazer isso a gente precisa aprender com o outro. Não podemos fazer sozinhos e sozinhas. O diálogo exige a presença do outro, ele é muito mais do que uma simples comunicação, ele é na verdade uma ética, uma forma de nós nos relacionarmos uns com os outros. E aqui que eu acho que é a beleza desse convite, é nós nos propormos o desafio de estabelecer uma nova forma de convivência dentro do nosso coletivo, buscando essas conexões, buscando aprender com o outro, tendo o reconhecimento de que cada um tem o seu tempo de aprendizado e que isso é um desafio também de ser levado em conta, tendo em vista a urgência dos problemas socioambientais que aí estão. Então, isso é importante para a gente também não cair em frustração, o imediatismo pode nos levar a essa frustração muito facilmente e então é relevante nós sabermos que o desafio é grande, mas que é possível começar a enfrentá-lo e quanto antes nós começarmos melhor. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo a todos que aqui estiveram conosco, espero que esse processo seja um sucesso, esse novo projeto e me coloco à disposição para colaborar e auxiliar no que eu puder e especialmente nessa questão mais específica do diálogo com metodologias e esse aprendizado nesse resgate. legal, olha, o Rafa e a Enriqueta já trouxeram aí novas demandas para nós, que bom que a gente tem presente aqui todos os comitês de bacias, inclusive o FUMBÉ também é membro do comitê de bacias aqui do litoral norte, mas é isso, esse compromisso da gestão das águas, a gente está lembrando aqui também esse projeto é um projeto financiado pelo FEIDRO, pelo governo do Estado de São Paulo, então é um recurso público nosso que nós estamos aí fazendo a gestão dele enquanto uma organização da sociedade civil da melhor forma, por isso que a gente traz, propôs essa discussão aqui já para iniciar sempre com essa perspectiva de, acho que até de conexão, trazendo desde a pesquisa, então o Rafael é um pesquisador, ele vem com uma participação aqui já, o convite foi pensando numa perspectiva acadêmica, no sentido de um pesquisador, um pensador que está aí buscando a teoria, vindo da prática, então faz essa mescla, faz muito sentido para nós, a inquieta com esse importante trabalho na zona costeira do Brasil, então é importante a gente se sentir aqui, parte, é isso que ela falou, que a gente faz aqui, conecta no todo, então isso é muito importante, assim, só reforçar, então o Rafa colocou muita importância do diálogo, já se colocou à disposição, então vamos sim, já que você colocou aí, a gente vai te puxar mais vezes, obviamente, porque é isso, a gente precisa estar com quem tem aí as estratégias, os caminhos com seriedade, o estudo sério, como a gente fura essas bolhas aí, como você falou, não é ter ou não ter, a gente precisa, é buscar essa reconexão aí, com essa forma de atuação no coletivo e tal, e a Riqueta trouxe essa perspectiva fantástica que a gente, na educação ambiental, na OCA, a gente vem defendendo e ela é uma grande, também, implementadora, de projetos políticos pedagógicos, a gente, o Cumbéia, segue essa filosofia, inclusive a gente, só para elucidar o próprio programa de comunicação social do Comitê de Bacias da Baixada Santista, que o Cumbéia trabalhou, tem como norte, como, né, como norte não, tem como inspiração, tem como inspiração a filosofia, o conceito de um projeto político-pedagógico, então, a gente está trazendo isso, o programa de comunicação social que a gente está implementando agora do litoral norte, a gente constrói com essa perspectiva, com a importância de que esses instrumentos, são instrumentos de políticas públicas, tragam essas características que fortemente são de construção participativa, de reconhecimento do território, de articulação dos atores, então, isso é bem importante, e os PPPs que a Enriqueta sinaliza aqui, acho que são aí um presente de luzes para que os comitês pensem em como ampliar isso, levar para os municípios, a gente tem aqui o pessoal das APAS que está presente conosco, do GECO, de municípios da Fundação Florestal, então, esse instrumento aí é muito eficaz, acredito, e a gente tem visto nesse intuito de promover mesmo uma sistematização de ações e de pensamentos que contribuam com essa tão sonhada transição que a Enriqueta já colocou, de sociedades sustentáveis, essa lida diária, cotidiana, que a gente na educação ambiental busca e que não tem resposta, a minha não vai ser a mesma que a dos outros, acho que é isso, o Rafa também trouxe um pouco, a gente, da educação ambiental, se coloca muito numa postura de não queremos ensinar ou dar receitas, pelo contrário, é nos permitir esse reconhecimento da incompletude, que eu acho que está faltando tanto para nós, seres humanos, reconhecermos e agir de outra forma, intervir de outros formatos. Então, eu quero, assim, contar para agradecer, eu acho que é isso, só contar para vocês como a gente trouxe vocês como convidados para esse momento aberto ao público em geral, porque a gente sabe das contribuições de vocês, não seria legal ficar só internamente entre os grupos que vão participar mais ativamente, que estão aqui na vertente, então a gente está vendo o pessoal de Moçambique, Bahia, enfim, a gente queria esse momento público, mas, como a gente tem que botar a mão na massa, a gente continua, né, depois agora na sequência, na hora que a gente encerrar aqui esse nosso momento público, contar para vocês que a gente já vai dar o pontapé inicial de mão na massa, com as três câmaras técnicas de educação ambiental, dos três comitês de bacia, a gente já começa uma primeira oficina nossa, vamos mergulhar nesse projeto, vamos compreender tudo o que está previsto, um projeto, ele é algo finito, ele tem ali os seus objetivos a serem cumpridos, seus produtos, a gente precisa ser fiel a isso, os recursos são limitados, mas como que a gente faz o melhor disso, que um projeto não esteja, esse é o grande desafio aí nosso, do FUNVEA, que um projeto não esteja desconectado das políticas públicas, afins aí, a temática, então, esse primeiro momento vai ser a gente dar um mergulho, colher contribuições do pessoal todo e vou deixar bastante claro aqui que esse processo será um processo aberto, nós vamos promover esses encontros, serão ciclos de diálogos, de formação, de articulação, que se iniciam hoje e que eles vão acontecer até maio do ano que vem, numa agenda já pré-estabelecida, tudo bastante claro e todos que tiverem interesse em participar vão receber o convite, a gente vai circular, vamos fazer da melhor forma possível e que se sintam parte que venham para esse processo, não existe uma expertise, não existe um padrão, pelo contrário, a gente quer promover esse olhar inclusive de quem está de fora que nos provoque, quem já está atuando ali, então, obviamente, os atores que já atuam como os comitês, as três APAS, Norte, Centro e Sul, são parceiros nesse projeto, desde quando a gente escreveu o projeto, eles já deram a anuência no sentido de referendar essa iniciativa, dizer da importância dela, acho que todos vocês falaram, e eu também quero agradecer muito os comitês de Bacias por darem mais essa oportunidade, por acreditarem na educação ambiental, a gente sabe da luta que é, mesmo dentro de um comitê de Bacias, valorizar a educação ambiental, ela é uma área, em geral, se vai numa prefeitura, ela está lá no finalzinho, que até conhece muito bem isso, se você vai num comitê de Bacias, também não é a linha de frente aí, até porque são muitas as demandas, mas temos muitos guerreiros e guerreiras nos comitês de Bacias que têm aberto esse caminho, e o FUMBEIA está aí, a gente hoje, nós somos executores de alguns projetos, espero que em algum momento a gente consiga fomentar que outros tomadores acessem esses recursos, ampliar os recursos do FEIDRO, os recursos públicos, do Fundo Estadual de Recursos Índromos para a Educação Ambiental, que a gente consiga ampliar esses recursos, que a gente seja esse mecanismo financeiro que capta, mas passa para muitas outras iniciativas que a gente sabe que muita coisa boa pode vir aí pela frente, se a gente tiver, abrir essa oportunidade, tiver esse diálogo aí, viabilizar isso junto a esses formatos mais difíceis de acesso a recursos, de elaboração de projetos, tudo isso a gente precisa fazer. Então, agradecer vocês, Rafael, muito obrigada, Enriqueta, muito obrigada, espero que a gente faça várias outras conversas desse tema aqui, tantos outros, eu acho que, né, a gente está recebendo muito elogio, mas eu quero parabenizar mesmo, muito clara a fala de cada um, muito, assim, inspiradora, tá? Obrigada mesmo, acho que é isso, podem dar seu tchauzinho final aí. Legal, Cê, obrigada, e é isso, né, vamos esperançar, precisamos disso, né, muita esperança fazer, fazendo coisas, é essa esperança que a gente carrega dentro de nós, que a gente carrega aí na educação ambiental fortemente, o esperançar enquanto verbo. Obrigada, obrigada, Rafael, muito bom te ouvir. Valeu, Ketá, bom participar desse momento com você também. E eu acho que vou deixar com essas suas palavras, referenciando o grande Paulo Freire, né, acho que é isso, esperançar. Então, também fechamos com esperançar, nem eu, também quero pensar em outra, porque é ela que nos motiva, então, daqui para frente. Obrigada, gente, boa tarde a todos, a todos, grande grande. grande abraço. E aí E aí